Olá, crocheteiros e crocheteiras! O meu nome é Aline e bem-vindos ao canal Crochê da Carioca! O vídeo de hoje é o passo a passo desse porta álcool em gel, mas você pode usar ele de porta qualquer coisa, na verdade, né? Aqui eu tô usando pra botar meu álcool em gel. Eu já tinha essa embalagem, ele não é mais o álcool em gel que veio aqui, ele é um... Agora eu já botei uma outra marca, né, mais barata, que esse aqui eu ganhei, aí ele acabou, eu tô continuando usando a embalagem pra mesma coisa, só que aí eu abro aqui, né, e coloco mais. Aí pra eu poder levar na bolsa, você sabe como é que é a bolsa de mulher, né? É cheia de coisa e às vezes eu demoro pra conseguir achar. E às vezes eu tava querendo passar logo álcool em gel, então eu fiz essa capinha. Porque o que eu faço? Eu vou, amarro ela na bolsa, ó, vou mostrar aqui na tesoura mais ou menos como é que eu faço. Vou amarro ela assim, ó. Aí ela fica amarradinha na bolsa, pendurada, e eu não preciso me incomodar de ficar procurando quando eu quiser. Aí eu coloco ele pra dentro da bolsa pra não cair. Ou você pode deixar pro lado de fora mesmo. Aqui eu não coloquei nada pra amarrar, mas você pode colocar um cordãozinho de correntinhas pra amarrar pra ele ficar mais fechadinho. Como ele fica pra dentro da bolsa, ele não corre risco de cair, se ele cair vai cair dentro da bolsa mesmo. Mas se você quiser deixar do lado de fora, é só você botar um cordãozinho de correntinhas pra ele amarrar aqui, pra ele ficar bem preso. E usar, usa pendurado na calça, tem várias formas que você pode usar. Eu gostei bastante, ele pra mim, ele foi muito prático, me facilitou muito. Eu espero que vocês gostem. Dá pra você vender, ganhar um dinheirinha. Eu fiz ele com sobras de linha. A maioria dos meus trabalhos eu acabo fazendo com sobras, porque eu tenho muitas sobras de outros trabalhos. Então, esse aqui é um barbante, assim, dos primeiros que eu comprei. Ele é barbante número 2. Mas você também pode fazer com linha de crochê. Você pode usar o material que você quiser. E você pode adaptar pra embalagem que você tiver em casa. Eu usei esse daqui, né? Fiz esse modelo. Mas ele dá pra você adaptar a embalagem que você tiver em casa. Tá bom? Então, você que clicou no vídeo, já deixa seu like. Não esquece. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E ativa o sininho pra receber as notificações. Diz aí nos comentários o que você tá crochetando agora que eu quero saber, tá bom? Então, vamos à lista de materiais. Pra fazer o nosso portal com engelho, eu vou usar barbante número 2. Aqui eu tô usando a cor verde. Mas você pode usar a cor que você quiser. Porque eu já tenho o azul, então agora eu vou fazer o verde pra mim. Agulha de crochê número 2,5. Agulha de bordado. Os arremates. E tesoura. Vamos ao passo a passo. Então, nós vamos fazer agora a laçadinha inicial. E mais 13 correntinhas. Aqui eu vou medir pra vocês verem no meu, na minha embalagem, olha. Ele tem que ficar um pouquinho menor que a embalagem mesmo, tá bom? Olha. Ele vai ficar um pouco menor. Mas isso é o correto, porque depois a gente vai fazer pontos altos em volta. Se você fizer do tamanho da embalagem, ele vai ficar muito grande. Então, pra você poder fazer, pra ficar certinho, tem que fazer menor, um pouco menor que a embalagem. Você pode adaptar pro tamanho da embalagem que você tem. Sendo que sempre fazendo um pouco menor que a embalagem, uns dois centímetros menor. Pra poder, quando a gente for fazer a carreira de pontos altos, ele dar certinho. Agora, nós vamos pular um, dois, três, quatro. Aqui na quarta correntinha, nós fazemos um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E nós vamos fazer por todo o cordão. Cada correntinha, um ponto alto. Quando a gente chegar aqui na última, eu volto. Aqui já fiz. Todo o cordão de correntinhas. De pontos altos. Fiz aqui até a última correntinha. Isso aqui é a laça de inicial. Agora, dentro dessa mesma correntinha, eu vou fazer mais quatro pontos altos. Aqui, um. Dois. Três. E quatro. Que é pra poder a gente virar. Pronto. Agora, nós vamos vir aqui na próxima correntinha, né? No próximo espacinho. E fazer um ponto alto. E assim, por toda... Esse cordão, né? Por toda essa carreira. Até chegar aqui a última. Quando chegar na última, eu volto com vocês. Olha só, fiz até chegar na última. Agora, aqui na última, eu vou botar mais três pontos altos. Por que três? Porque já fiz um, né? Na última. Aquelas três primeiras correntinhas contam com um ponto alto também. Então, eu vou botar mais três pontos altos aqui dentro. Pra poder, a gente tá virando. Aí, eu venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Pronto. Aí, vai ficar assim. Agora, nós vamos subir três correntinhas. Em cada ponto de base, eu vou botar um ponto alto. Essa carreira, ela não vai ter aumento. Ele é só assim. Só um ponto alto em cada ponto de base. Inclusive, nas laterais. Quando chegar aqui na lateral, você também vai continuar fazendo um ponto sobre ponto. Porque eu quero que ela vire. Ó. Pra ela poder ficar assim, circular. Então, como eu quero que ela vire, pra ela poder ficar no formato da bolsinha. Aí, você vai fazer um ponto alto em cada ponto alto. Sem fazer aumento, sem fazer nada. Só isso. Bom? Isso por duas carreiras. Nós vamos fazer essa carreira. Mais uma carreira. Só assim, de pontos altos. Eu vou botar com as duas carreiras prontas. Olha, já fiz as duas carreiras. Se ela começar a dar uma fechadinha, não tem problema. É assim mesmo, tá? Conforme você vai fazendo as próximas carreiras, ela vai ficando certinha. Agora, nós vamos fazer a carreira de ponto X. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas é esse pontinho aqui, ó. Esse é o ponto X. Então, nós vamos fazer assim. Três correntinhas. Vamos laçar a linha. Vira aqui no ponto de trás. Fazer um ponto alto. Ó. Ficou o ponto X. Aí, laçamos a linha. Vamos pular um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Laçamos a linha. Vamos voltar nesse ponto que a gente pulou. E fazer um ponto alto. Laçamos a linha. Pulamos um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Laçamos a linha. Voltamos pra trás. Nesse ponto que a gente pulou. E fazemos um ponto alto. Laçamos a linha. Pulamos um de base. No próximo, um ponto alto. A gente laça novamente. Volta atrás nesse ponto que a gente pulou. Fazemos um ponto alto. E é assim que vai ficando, ó. Esse é o ponto X. Você vai fazer isso por toda a carreira. Quando a gente chegar aqui no último ponto, eu vou voltar com vocês. Pra vocês verem eu fazendo a próxima. Porque a gente vai fazer três carreiras iguais. Essa primeira, vocês terminam ela. Eu vou voltar pra fazer a próxima com vocês também. Tá bom? Aqui, voltei. Fiz aqui o último ponto. Aí, eu vim aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Vou laçar a linha. Vou vir aqui nesse ponto de trás, ó. Do Xzinho de trás. Vou fazer um ponto alto. Formando o primeiro X. Aqui, eu vou pular esse primeiro. E eu vou vir aqui no segundo. Fazer um ponto alto. Vou vir no de trás. Que eu pulei. Vou fazer um ponto alto. Vou vir aqui. Vou pular esse aqui. E no próximo. Vou fazer um ponto alto. Laço a linha. Venho no ponto de trás. E faço um ponto alto. E assim vai formando os Xzinhos. Agora, vocês vão terminar essa carreira. E vão fazer mais uma. Quando vocês terminarem a terceira carreira de ponto X, eu volto com vocês. Aqui, já fiz as três carreiras de ponto X. Olha só como ela tá ficando bonitinha. Essa capinha. Aí, eu vou vir aqui na... Já fiz o ponto baixíssimo pra fechar a carreira. Vou subir três correntinhas. E vou fazer no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. E assim, por toda a carreira. Essa carreira vai ser só de pontos altos fechados. Façam aí a de vocês. Quando eu terminar aqui, eu volto pra gente fazer a próxima. Aqui, já fiz toda a carreira fechadinha. Já fechei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir três correntinhas. Laçar a linha, vir no ponto de trás. E fazer um ponto alto. Que é o ponto X. Aí, eu pulo um ponto de base. No próximo, fazer um ponto alto. Laço a linha. Venho nesse ponto de trás que eu pulei. E faço um ponto alto. E assim, por toda a carreira, nós vamos fazer mais três carreiras iguais. Que vai ficar igual essa parte aqui. Então, nós vamos fazer mais três carreiras iguais. E quando eu terminar as três carreiras desse ponto X, eu volto com vocês. Olha só como tá ficando. Eu já botei aqui pra vocês verem. Já fiz as três carreiras de ponto X. Agora, nós vamos fazer... Uma carreira de ponto alto fechada. Faz as três correntinhas de início. Se vem no próximo ponto alto. E faz um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Isso por toda a carreira. Eu vou fazer as minhas aqui. Toda a carreira. E já volto com vocês. Pronto. Aqui já fiz a carreira. Olha só como tá ficando. Ele fica apertadinho mesmo, tá? Agora, nós vamos fazer... Do seguinte forma. Eu não vou gravar, porque vocês já sabem fazer. Vou fazer uma carreira desse ponto X e uma carreira fechada. Aí, eu volto com vocês. Por quê? Essa daqui, que eu fiz, azul. O barbante é barbante três. E esse aqui é barbante dois. Então, ele tá ficando um pouquinho menor. Eu já sabia que ia ficar menor mesmo, porque o barbante é um pouco mais fino. Então, pra ele poder dar certinha... Ó, porque esse daqui, do azul, ele já terminaria que nessa carreira eu já ia começar a fazer o bico. Só que como esse barbante, ele é mais fino, ele tá ficando menor. Então, aqui, nesse barbante dois, eu vou ter que fazer mais duas carreiras pra ele poder dar a altura certinha. Então, nós vamos fazer da seguinte forma pra poder ficar direitinho. Uma carreira de ponto X e uma carreira de ponto fechado. Vocês fazem aí que eu volto com vocês quando tiver pronto. Olha, já fiz as duas carreiras. Uma de ponto X e uma de pontos fechados. Olha só como tá ficando. Então, agora nós vamos começar a fazer o bico. Nós vamos fazer assim. Três correntinhas. Mais uma correntinha pra virar. Nós vamos pular o próximo ponto de base e no próximo fazer um ponto alto. Uma correntinha. Pula um de base, no próximo um ponto alto. E assim por toda a carreira. Nós vamos fazer esses pontinhos abertos, né? Esses quadradinhos abertos. Um ponto alto no ponto de base. Uma correntinha, pula um de base no próximo um ponto alto. E quando terminar a carreira eu volto. Aqui já terminei, ó. Fiz uma correntinha. Vou vir aqui na terceira correntinha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui para dentro desse espacinho. Vou fazer três correntinhas. E aqui dentro do espacinho eu vou fazer dois pontos altos. Aqui eu vou pular um espacinho de base e no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. No mesmo lugar, nesse espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. Pulo um espacinho de base no próximo um ponto baixo. Três correntinhas. No mesmo lugar, dois pontos altos. Pulo um espacinho de base e no próximo um ponto baixo. E assim por toda a volta. Vamos fazer esse biquinho por toda a carreira. Aqui já fiz toda a carreira. Agora para fechar, eu vou ver que... Nesse onde eu fiz o primeiro. Vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto a linha. Deixando um pedacinho para arrematar. Aí dou uma boa puxada. Agora nós vamos fazer as alcinhas. Vou botar aqui para vocês verem como ficou. Olha, ele ficou um tamanho bom. Deu certinho. No meu... Na minha embalagem. Eu gostei bastante. O jeito que ficou ele. Ficou bem justinho. Agora vamos fazer a alcinha dele. Que é essa alcinha aqui. Para a gente poder prender na bolsa. Prender onde a gente quiser. Se você quiser deixar ele assim, sem alça. Você pode também. Aí vai a seu critério. O que nós temos que fazer? Temos que fechar ele assim. Deixar ele bem no meinho. Já faço a alcinha inicial. Aqui no meio eu viro. Entre um biquinho e outro. Vou vir com a minha agulha. Coloco aqui, ó. No ponto da correntinha. E faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer um cordão de correntinhas. Aí eu fiz com 40 centímetros, né? O desse azul. Eu fiz um cordão de correntinhas de 40 centímetros. Aí vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Não tem problema, tá? Vocês podem fazer menor ou maior. Aí é a decisão de vocês. Se vocês quiserem fazer do mesmo tamanho que o meu. É 40 centímetros de correntinhas. Façam um de vocês aí que eu vou fazer o meu e já volto. Aqui, já fiz o cordão de 40 centímetros. Agora eu vou deixar ele bem retinho. Venho aqui no lado oposto ao que eu enfiei, né? Vou botar aqui no ponto alto. Na correntinha do lado. E vou fazer um ponto baixo. Aí eu pulo o ponto alto, venho aqui na correntinha. Do lado, faço outro ponto baixo. Agora eu vou virar. Vou vir aqui no cordão de correntinhas e vou fazer pontos baixos por todo o cordão de correntinhas. Todas as correntinhas você faz um ponto baixo em cada correntinha de base. Isso por todo o cordão. Eu vou fazer a minha. Vocês façam a de vocês. Quando estiver pronto, eu volto. Olha, já fiz os pontos baixos por todo o cordão. Aí eu vou vir aqui. Do lado. Vou vir na correntinha. Vou fazer um ponto baixo. Fazer uma correntinha. Cortar a linha. Aí aqui depois a gente esconde com a agulha de bordada. Você pode também dar um... Um nozinho só pra dar segurança e depois esconder. Então, tá pronto. Eu vou terminar de arrematar aqui. Vou voltar com vocês com ele todo arrematado, bonitinho. Pra vocês verem como vai ficar. Olha só, gente, como ficou. Eu achei que ele ficou muito fofinho. Ele ficou só um pouquinho mais fino do que o azul. Olha só. Mas ele cabe direitinho na embalagem, né? Olha só. Vou mostrar pra vocês. Ele tá um pouquinho apertadinho, mas é assim mesmo que ele tem que ficar, tá bom? E ficar muito largo é ruim. Olha só. Coube certinho. Eu gostei, inclusive, mais do jeito que esse aqui ficou do que o azul. Achei que o azul ficou um pouco largo. Esse aqui não. Esse aqui ficou direitinho. Do jeito que eu queria. Eu gostei bastante. Olha só quanto ainda me sobrou de linha. Eu ainda consigo fazer mais uns três. Desse aqui. Ou até mais, de repente. Porque ele é muito econômico. Dá pra você fazer com o seu restinho de linha. Acabar com as suas sobras. E ele é muito prático. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Se você gostou, já deixa seu like. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. E ativa o sininho pra receber as notificações. Gente, tem algumas pessoas que tão me mandando foto. Dos passo a passo daqui do canal. Que fizeram a peça seguindo o meu passo a passo. E tão me mandando a foto lá no meu Instagram. O meu Instagram é arroba crochê da carioca. O mesmo nome do canal. Então, se você fizer o passo a passo desse porta álcool em gel. Por essa videoaula. Ou qualquer outro passo a passo aqui do canal. E quiser me mandar lá pelo direct do Instagram. Eu depois vou fazer um vídeo mostrando os trabalhos. De todo mundo que tiver me mandado as fotos, tá? Que aí, quando vocês mandarem pra mim. Eu vou gravar o vídeo. E vai ficar o seu nome no trabalhinho que você fez. Isso é uma forma de eu agradecer a vocês de estarem sempre ligadinhos no meu canal. Acompanharem os meus vídeos. Fazerem minhas peças. Você que acompanhou aqui o vídeo até o final. Meu muito obrigada. Um beijão no seu coração. E até o próximo vídeo. Um beijão no seu coração. Um beijão no seu coração. Um beijão no seu coração.